Olá, amigos internautas do site VIVI Notícias. Essa é mais uma academia, é uma emenda da ex-deputada Johnny Rachioka, junto comigo o vereador Zé Visconde e o vereador Naor. E essa academia foi montada no assentamento de São Sebastião para essa comunidade que tenha algo para eles fazerem suas inásticas nos dias da tarde, nessas horas de folga. Esse é um lazer para o pessoal do assentamento de São Sebastião. Além dessa academia, também tem outra academia no distrito de Amandina, onde foi uma emenda também do ex-deputado Oswani Ramos, que foi uma emenda que eu pedi e aconteceu que foi montada no distrito de Amandina. Do mais, eu quero agradecer a ex-deputada Johnny Rachioka e o Oswani pelas duas emendas e dizer muito obrigado e que parabéns ao povo do assentamento de São Sebastião e de Amandina que tem essa academia para eles. É um trabalho do vereador Zé Visconde, que vem lutando por esse povo do assentamento e do distrito de Amandina. Obrigado.